Música Guilherme de Almeida Prado, filho de uma família tradicional de Ribeirão Preto, veio para São Paulo dizendo que ia estudar engenharia, mas caiu na sétima arte, aprendeu cinema na prática, na boca do lixo. É conhecido como o cineasta da metalinguagem, ou seja, seus filmes fazem referência a outros filmes. Por exemplo, A Dama do Cine Xangai, um de seus maiores sucessos, é uma citação direta da obra de Orson Welles, A Dama de Xangai. Detalhista, Guilherme ficou conhecido como o grande diretor do neon realismo brasileiro, por causa da estilização de imagens de personagens das margens urbanas. Guilherme de Almeida Prado é o nosso convidado de hoje, aqui no nosso Sala de Cinema. Guilherme de Almeida Prado, bem-vindo à nossa Sala de Cinema e também aos nossos convidados, o Alexandre Carvalho dos Santos, jornalista e crítico, a Imara Reis, nossa atriz, Fernando Andrade, produtor cinematográfico e Luiz Rossi, diretor de arte. Guilherme, você começa trabalhando na Boca do Lixo, a lendária Boca do Lixo aqui em São Paulo. Como que isso acontece e por quê, justo na Boca do Lixo? Olha, a Boca do Lixo foi o único lugar que abriu as portas para mim. Na realidade, eu morava em Ribeirão Preto, eu vim para São Paulo com a intenção de fazer cinema, mas obviamente isso, para a minha família, eu disse que eu vim aqui estudar engenharia. E fiquei tentando, enquanto estudei engenharia, fiquei tentando fazer cinema. Fui procurar produtoras, fui procurar diretores, mas nunca, assim, a oportunidade realmente surgiu quando pintou para mim trabalhar na Boca do Lixo. Quando que era isso? Isso foi em 79. Ou seja, o auge da Boca, né? Grandes produções, sucesso de literia. O auge já começando o final, mas já era um período que se produzia, sei lá, mais de 50 filmes por ano na Boca do Lixo. E o que você começa a fazer na Boca? Eu comecei trabalhando com Odifraga, fiz vários filmes com Odifraga, e agora José, Palácio de Vênus, A Fêmea do Mar. Mas como assistente de direção? Como assistente de direção. Todos os filmes eu fiz durante um ano e meio, eu fiz oito filmes como assistente de direção. Nossa, isso é uma escola. Uma escola rápida e um curso intensivo. Os filmes eram feitos em quatro, cinco semanas, não eram, assim, eram produções rápidas, né? Mas eu consegui fazer oito filmes em um ano e meio. E, assim, um ano e meio depois eu estava dirigindo o meu primeiro longa-metragem, que também era uma porno chachada. As taras de todos nós. Quem não as tem? As mais deliciosas formas de amor já mostradas no cinema. Um filme sobre o sexo de maneira engraçada, louca e desenfreada. As taras de todos nós. Agora, você acha que a boca te fornece uma espécie de régua e compasso, no sentido de temário? Não, eu acho que isso... Não, assim, eu acho que influenciou bastante. Eu acho que... Mas é difícil para mim dizer que foi a boca que construiu. Porque eu acho que quando eu fui trabalhar na boca, cinematograficamente eu já estava meio formado. O que eu gostava, o meu gosto, já estava de certa forma formado. Não dá para mim dizer que eu formei o meu gosto, coisa na boca. Isso eu não dá para mim dizer. Eu acho que eu já tinha. Eu já tinha assistido um número enorme de filmes. Já tinha lido muita coisa para o cinema. Eu já tinha uma ideia, mais ou menos. Não do que eu queria fazer, porque até hoje eu não sei exatamente o que eu quero fazer em cinema. Mas eu já tinha um gosto montado quando eu fui trabalhar na boca. Mas eu acho que o contato que eu tive, principalmente com essa noção do cinema popular, da boca, essa ideia de fazer um cinema popular, eu acho que isso eu vejo em todos os meus filmes. Eu acho que todos os meus filmes têm um pouco de chanchada. Em todos os filmes que eu fiz, eu acho que tem uma coisinha de chanchada que é uma coisa que eu peguei da boca e que eu não sei me livrar. O primeiro longa-metragem é o Tara de Todos Nós. É, é. Ele foi apresentado à época como uma espécie de uma releitura crítica da porno-chanchada. Vamos dizer, o que seria isso? Está sendo exagerado. Não, mas não era uma releitura crítica. Era uma brincadeira em cima dos estilos de porno-chanchada. Ou seja, era um filme de três episódios. E como eu acabei dirigindo os três episódios, eu achei que era interessante eu dirigir os três de três maneiras diferentes. Então, eu tentei fazer os três episódios. Um é bem a maneira Odifraga, bem no estilo Odifraga. O episódio do meio já é meio Walter Hugo Cury. E o terceiro episódio já era com uma coisa que eu acho que influenciou muito o meu cinema, antes da boca mesmo, que é o cinema underground, o cinema marginal. Então, eu tentei fazer um filme de episódios que fossem três episódios, como se fossem três diretores diferentes. Como que foi a construção do elenco, a construção da produção? O que você resolveu usar da boca, de aparelhamento, de método, e o que você acha que é você? Você diz em terceiro episódio. Era uma questão temática. Eu não sei. Naquela época, eu não tinha a menor consciência de estar construindo alguma coisa. Eu estava trabalhando como assistente em direção, eu sentia que eu estava ficando um assistente em direção meio chato. Eu estava começando a saber mais que os diretores. Ou seja, com certeza, a minha carreira como assistente em direção ia acabar logo. Dias contadas. Entendeu? Então, eu senti que se eu não começasse a dirigir logo, aquilo ia acabar, eu ia voltar a estacar zero. Compreende? Então, eu precisava dirigir logo. E assim, eu escrevi outros roteiros. O próprio roteiro do Flor do Desejo foi escrito antes das taras de todos nós. Mas eu sentia que eu tinha que fazer um filme rápido e baratinho, urgente. Como eu achava muito... As taras não era para mim dirigir os três episódios. Originalmente, eram quatro episódios e eram quatro diretores diferentes. Eu fui ficando. Porque o produtor implicou com um dos diretores, ele pulou fora. Um dos diretores que era que ia trazer o dinheiro da primeira coisa caiu fora também. Aí caiu fora o episódio dele. E aí acabou ficando dois episódios comigo. Outro com o cara que ia fotografar os três episódios. Aí o fotógrafo chegou para mim e falou assim, escuta, por que você já não dirige logo os três e eu fotografo os três? Eu não quero ser diretor. Então, você já dirige os três. Então, foi um pouco assim, não foi uma coisa planejada, vou fazer. Eu tinha feito quatro episódios para convencer alguém a produzir. E eu queria dirigir um dos quatro, pelo menos, para começar a virar diretor. Mas não era uma intenção fazer um longa de três episódios. Não era uma coisa tão planejada. O Guilherme faz isso com o cinema. Ele faz um filme que não conta só uma história. Ele está brincando de fazer cinema. Ele está dialogando com a história do cinema. Eu acho que tem uma influência grande do cinema americano. Parece que ele está dialogando sempre com algum gênero. Por exemplo, Adamson em Xangai, ele está dialogando com o gênero noir. E acho que, se não me engano, ele escreve. Ele não escreve simplesmente um filme de Guilherme de Ameida Prada. Ele escreve um filme noir de Guilherme de Ameida Prada. Um perfume de Gardênia, se não me engano, é um filme B de Guilherme de Ameida Prada. Então, você vê que o que eu acho mais interessante é que ele não está só contando uma história. Ele está dialogando com algum jeito de fazer cinema, alguma tendência de cinema. Ele fala legal. Como é fazer, então, um cinema de referência? Eu sabe que eu nem gosto muito dessa ideia do cinema de referência. Para mim, referência, citação, essas coisas todas, quando você lê um livro com referência, citação, elas estão sempre entre aspas ou têm uma nota de rodapé explicando. Meus filmes não têm nem aspas, nem nota de rodapé. Eu acho que, assim, eu prefiro dizer que eu faço cinema de reciclagem. Eu acho que eu nasci numa geração, os anos 80, eu acho que foi uma geração muito que a gente percebeu que, de certa maneira, já tinham contado todas as histórias, já não tinha mais nada de novo para fazer. Assim, até hoje, hoje em dia, eu acho mais até. Toda vez que a gente vê alguma coisa nova, às vezes eu tenho a impressão que é novo porque eu nunca vi. Mas não quer dizer que é novo porque não existe. Aí você descobre que outra pessoa já fez isso no cinema mudo. Entendeu? Você acha que você está fazendo uma cena original e você descobre que essa cena original foi feita em preto e branco com o Rodolfo Valentino. Entendeu? Não tem nada de original. É original porque você não sabe. Eu acho que isso, para mim, é muito forte. Então, eu gosto de... Quando eu brinco, eu falo assim, eu reciclo coisas. Mas, quando eu reciclo, vira outra coisa, vira meu. Compreende? Eu não estou citando, nem colocando aspas, nem colocando notinha de rodapé. Ó, isso daqui é do filme tal, isso daqui é do outro filme. Nunca me preocupei com isso. Inclusive, já vi críticos falarem de citações em filmes meus de filmes que eu não assisti. Isso que é mais maravilhoso. É, entendeu? Então, como é que eu... Por exemplo, você se lembra? Não me lembro, mas assim, até alguns filmes que depois eu fui assistir realmente tinha alguma coisa a ver. Mas eu não tinha assistido quando eu fiz. Eu devo ter assistido um filme que copiou aquele filme, entendeu? Eu tenho visto a enésima versão daquele filme e eu fiz a enésima primeira versão daquela mesma coisa. Porque as coisas se repetem. É muito difícil você encontrar um filme se tudo aquilo é original e tudo aquilo nunca foi filmado. Entendeu? Então, eu prefiro reciclar as coisas do que realmente fazer referência. Referência me parece uma coisa, assim, pretenciosa. Uma coisa que não é isso. Eu nunca... Estou dizendo, às vezes eu faço referência aos meus filmes que eu não sei. Depois que eu vejo pronto, que eu assisto e falo Puts, aqui parece aquela cena do filme, não sei o que lá. Mas quando eu fiz, não foi assim. Não era consciente. Eu vou fazer uma cena igual... Não tinha essa intenção. Às vezes, quando eu estou montando, eu falo Putz, você reparou como ficou parecido com não sei o que? Mas não era a intenção original, entendeu? Eu estava apenas usando aquilo para contar melhor a minha história. Guilherme, assim como a pornochanchada teve o mérito de ser uma escola para gente como você, como o Carlos Reixemba, você vê aspectos positivos desses tempos de globo chanchada, que foi um termo que você usou para o cinema brasileiro atual? Eu acho que sim. Eu acho assim, quando eu usei esse termo globo chanchada, as pessoas acharam que eu estava usando pejorativamente. Eu nunca achei, como nunca tive vergonha, de ter feito porno chanchado. Eu acho que são gêneros que foram feitos, eram populares, as pessoas assistiam. Eu acho que o que é importante que está acontecendo com essa noção da globo chanchada é que ela cria uma cama. O que a gente precisa, o problema do cinema brasileiro é que o cinema brasileiro virou um evento. Então, de repente, tem um filme e você vai assistir aquele filme que é um evento. O ideal, que era o que acontecia na época da porno chanchada, a porno chanchada criava uma cama de produção e mantinha o público conectado com o cinema brasileiro o ano inteiro. E isso permitia que eu fizesse, de repente, A Dama do Sim Xangai, outro fazia... Roberto Gerviço fez Feliz Ano Velho, outras pessoas faziam outros filmes que destacavam daquilo. Mas porque existia a cama. No momento que não existe a cama, não tem como você fazer esse tipo de filme. Esse tipo de filme fica mais difícil. Então, eu acho que se a gente estabelecer um novo tipo de cinema popular brasileiro, como existia com a porno chanchada, eu acho que vai ser muito bacana. Eu acho que essa volta da chanchada... Porque a chanchada é o modelo de cinema popular brasileiro. O que o público gosta do cinema brasileiro é basicamente a chanchada. Desde o tempo do rádio, desde o tempo do teatro de revista, passando pela Atlântida e passando pela porno chanchada. A chanchada é o gênero popular brasileiro por excelência. Então, eu acho bacana estar voltando esse gênero a ser popular. Não gosto da ideia dele ser hegemônico. Como no tempo da porno chanchada, se você fosse obrigado a fazer só porno chanchada, seria um absurdo. Entendeu? Mas eu acho... Eu gosto da ideia dele ser a cama. Aquilo que mantém o espectador em conexão com o cinema brasileiro. Porque aí ele vai, de repente... Agora eu quero ver um filme um pouquinho melhor. Aí ele vai ver um filme um pouquinho melhor. Mas se não existe, o cinema brasileiro fica igual ao cinema indiano. Entendeu? Quem que pode dizer... Ah, essa semana eu estou com vontade de ver um filme indiano. Ninguém. Certo? E o cinema brasileiro fica tratado desse jeito. Quando você pensa em cinema, você pensa em cinema americano. Fala, estou com vontade de ver outro cinema. Você logo pensa em um filme americano. Você não pensa em indiano ou islandês ou qualquer coisa assim. E o cinema brasileiro, hoje em dia, está colocado no mesmo patamar desses filmes. A gente concorre, inclusive, com esses. A gente tem um circuito pequeno para exibir o cinema brasileiro, que é o mesmo circuito que a gente concorre com os filmes estrangeiros de arte. Certo? Porque o resto do cinemão está exibindo filme americano. Então é bacana ter uma Globo chanchada para realmente invadir essa praia do cinema americano. E aí, quando a gente fizer algum filme um pouco melhor, a gente vai lá e tem a possibilidade de colocar. É que tem um acaso bom e um acaso ruim. Tem acasos bons que é maravilhoso. Às vezes alguém... O plano mais bonito do Flor do Desejo foi um acaso, você lembra? E aí, tá bom? Tudo o que vocês vão ver agora é a mais pura verdade. Preparem-se, que será algo de estarrecer. Os marginais mais procurados pela polícia brasileira nos concederão uma entrevista exclusiva num grande esforço de reportagem, falando de suas vidas e suas aventuras como verdadeiros anti-heróis de nosso submundo. A Flor do Desejo, que é o seu segundo longa-metragem, já é uma espécie de transição, de fato, é uma passagem, entre a boca do lixo e esse cinema seu, que é de policiais, de investigação, de mistério. E já tem uma essência do cinema do Guilherme. Como que ele nasce, esse Flor do Desejo? Você disse que o roteiro anterior... Eu escrevi antes das tarefas todos os morros. Eu escrevi na boca para fazer uma produção na boca, originalmente. E fiz, de fato, com equipe totalmente da boca. O elenco que eu peguei, um elenco um pouco melhor, que não era só o elenco da boca, e tentei montar a produção um pouco mais fora do, vamos dizer, do mapinha da pornochanchada. Mas ainda era uma produção da boca, que foi montada na boca, filmada com a equipe da boca e toda. Mas e o temalho? Na boca não existia um temário tão... Um temário seu, um temário. Até hoje eu não sei qual é o temário meu. Não tem essa, assim... Eu não tenho um temário, realmente. As pessoas que veem isso, então, deve ter. Eu imagino que tem alguma coisa nos meus filmes. Mas eu não tenho uma pretensão, assim, de ter um temário. Assim, eu não consigo enxergar. Assim, eu olho meus filmes e me parecem todos radicalmente diferentes. Minha mãe me disse uma vez que eu tinha nascido à noite. Deve ser verdade, que é à noite que eu me sinto mais à vontade. No escuro, as mulheres são mais bonitas. E o colorido das luzes dos cabarets da zona dão ao porto um ar de festa. Tudo que o dia me dá é preguiça. E isso eu tenho de sobra. Por exemplo, no caso da flor do desejo, já tem a questão dos neons. Tem aquela coisa das mulheres, aquelas mariposas, vamos dizer. Tem a coisa noturna, certo? Tem o olhar através, como se fosse voyeur, através das frestas. Talvez isso seja uma maneira minha de olhar o mundo, com certeza. Você acaba filmando de um jeito que é seu. Mas não é uma coisa, assim, que eu planejo, que eu ache, compreende? Filmar à noite, eu sempre digo também, é uma questão de produção. À noite, você esconde o que é feio mais fácil. E só ilumina o que você acha que merece ser iluminado. Então, facilita. Mas não... Acho que tem, assim, eu concordo com o que as pessoas falam. Tem algumas coisas que eu gosto e que eu repito nos filmes. Mas não é uma coisa, assim, que eu pretenda, assim, que eu planeje. Sabe? Nem mesmo essa coisa do neon, acho que é muito mais uma coisa da época do que uma coisa minha, propriamente dita. O caso da Sida. Moreira, que faz uma dos personagens do filme. Ali, eu queria te perguntar, ali é uma citação do Fellini? Tem uma brincadeira? Ou é uma relação já com São Paulo? Já que a Sida, naquela época, era uma pessoa do underground paulista com música do Brash e do Vial. Isso. Não, eu já conhecia de shows da Sida. Summertime, toda aquela coisa. Não sei dizer como é que a Sida foi parar no filme. Eu já conhecia a Sida como cantora e achei que ela ficava bem naquele papel. Não, assim, não sei. Não consigo me lembrar, assim, como foi o... Eu queria alguém que cantasse. Eu queria colocar música no filme. Eu precisava de alguém que cantava duas músicas. Para mim, pareceu que óbvio que era a Sida Moreira. Tem uma coisa que eu acho bem nítida no trabalho com o Guilherme. A gente sabe que ele sabe com clareza o filme que ele quer fazer. Não é que ele vai decidir na Morviola, nem no Avid. Ele entra para filmar a sensação que eu tenho e que eu entendo, mais ou menos. E eu atribuo isso muito ao fato dele ser engenheiro, sabe? Ter essa noção estrutural das coisas. Essa questão da engenharia você também vai demolir ou você tem realmente o filme na cabeça quando você vai para o set? Eu acho, assim, que eu tenho um filme na cabeça quando eu vou para o set. Não é necessariamente o filme que fica pronto. Porque, obviamente, na filmagem, um monte de coisa acontece que o filme vai sofrendo modificações. Até o elenco você vai adaptando ao filme que você tem na cabeça. Mas eu acho que a engenharia, nesse ponto, eu não vou demolir. Eu acho que me ajudou a ter uma certa organização, uma certa lógica, um certo... Assim, você não começa a construir uma casa pelo telhado, certo? Isso eu acho que eu tenho. Isso eu aprendi com a engenharia. Não acho que foi inútil eu ter estudado engenharia. Acho que me ajudou em alguma coisa. Não a ponto de saber tanto, mas, assim, pelo menos a ponto de eu saber passar a impressão de que eu saio do que eu estou fazendo. Entendeu? Eu sei que eu estou... Eu tenho um objetivo. Nem sempre esse objetivo é tão claro e nem... Assim, eu fico contente quando os atores acham que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Nem sempre eu sei. É uma tranquilidade. Eu estou buscando. Não é tão, assim... Não é tão autoritário dessa maneira, mas... Mas você não chega a ter as cenas desenhadas anteriormente? Eu chego em alguns filmes, mas também por questão de que se fica mais barato para todo mundo. Assim, o diretor de arte não precisa fazer quatro paredes se eu só vou filmar duas. Não precisa fazer um corredor inteiro se eu só vou filmar um pedaço para cá. Então, você desenhando, você já sabe o mínimo. Não quer dizer que eu não queira mais. Eu sempre falo assim, se tiver verba para fazer mais, eu faço mais. Mas eu desenhando pelo menos aquele mínimo necessário para eu fazer o filme. Por isso que eu desenho. Se você comparar os desenhos, tem algumas coisas que estão exatamente como foram desenhadas e outras que estão completamente diferentes. Ou porque eu tive mais condições ou menos condições. Mas eu estabeleço pelo menos um... Um coisa para todo mundo saber... É... O que está fazendo. Tira a roupa. Como? Tira a roupa. Para quê? Tira que eu te mostro. Eu não. Vai tirar do óculos. Tudo. O que você vai fazer? Calma. Calma. Sem violência. Tudo bem. Devagar é mais gostoso. Nesse planejamento feito a partir desses olhos, vamos dizer, de um engenheiro, quer dizer... O acaso, onde que entra para você? O acaso é a sorte. Ou você prefere que não exista? Não, não. Ao contrário. É que tem um acaso bom e um acaso ruim. Tem acasos bons que é maravilhoso. Às vezes, o plano mais bonito do Flor do Desejo foi um acaso, você lembra? Aquele plano que o barco vai atravessando o... Aquilo lá era um lugar bonito que eu tinha visto e que não cabia na história. Por questões financeiras, a gente chegou à conclusão que tinha que rodar aquilo lá. E a cena é filmada num plano só porque eu só tinha uma latinha de negativo. Entendeu? Eu nem escutava o que os atores estavam falando, a gente saiu na Kombi e eu falei... E a Imara ainda perguntou para mim, e se eu errar? Eu falei, Imara, se você errar, na hora que você errar, eu vou descobrir o que eu vou fazer. Mas não adianta eu ficar aqui resolvendo se você vai errar. A gente não vai errar, vai ser uma vez só, porque só dava para rodar uma vez o plano. Entendeu? E eu espero que vocês não errem. Entendeu? E eles não erraram. O que você acha? Bom, essa altura do campeonato que vier, lucro. Se a ocasião não aparece, a gente vai atrás dela. Posso contar contigo? Com você, eu vou até o inferno. Se precisar, a gente vai junto. O que você acha dessa moda que hoje tem, dessa preparação de atores, uma coisa mais, vamos dizer, mais violenta, mais aprofundada, quase realista? Ou mais o realista? Não sei, assim... Vendo o resultado, em alguns casos eu acho bom, em outros casos eu acho ruim. Eu acho que com criança, sempre você precisa ter... Eu não digo nem que é um preparador de ator, é um amestrador de ator. Para você trabalhar com criança, é muito difícil. Se você não tiver um bom amestrador de ator, é difícil. Mas para trabalhar com adulto, eu acho que se o ator tem necessidade, eu não vejo nada que possa atrapalhar, mas não acho isso tão importante. Nunca senti necessidade disso. Eu não gosto nem de ensaiar muito. É isso que eu queria te perguntar. Como que é o seu processo de trabalho junto com a montagem de um filme anterior? Tem mesa, você ensaia os atores... Não, não. Assim, na realidade, até eu gostaria. Eu acho que se eu pudesse fazer um filme idealmente, gostaria de fazer mesa, discutir. Eu acho que pode ser bom. Eu nunca tive dinheiro para fazer isso. Quando chega na hora da produção, o cara diz, não, isso vai custar caro, porque vai ter que trazer não sei quantos atores do Rio, colocar no hotel uma semana, só para ficar conversando com você. Certo? Eu corto. Aí, o dinheiro já está faltando aqui, 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 vai cortando. Então, eu nunca tive essa oportunidade, não posso julgar. Eu imagino que determinado tipo de filme, filme que eu ia fazer, por exemplo, com o Paulo Tram, que era no Rio Grande do Sul, que era só três atores, a gente pretendia ensaiar durante três semanas no cenário e aí rodar em três ou quatro semanas. Mas aí você ganhava tudo, eram só três atores. Certo? Mas os outros filmes meus, sempre tem muita gente, de lugares diferentes, com horários complicados. O máximo que eu consigo sentar é na mesa um a um. Às vezes, assim como o caso do Zé Liu Gore, quando fez A Doma do Sinxangá, eu conheci ele no set de filmagem, já vestido com a roupa do personagem. O que significa neon realismo? Só porque tem neon e não tem realismo? Eu não sei o que significa isso. A Doma do Sinxangá. Por exemplo, A Dama do Cine de Xangai, um dos filmes de maior sucesso. Ali tinha uma busca por um cinema popular? Tinha uma busca por essa identificação com essa maior plateia? Olha, todos os meus filmes, as pessoas, assim, outro rótulo que eu não gosto é dessa história de cinema autoral. Eu nunca achei que estou fazendo cinema autoral. Eu comecei a trabalhar na boca do lixo porque eu gosto de fazer cinema popular. Eu não gosto de fazer cinema ruim. Isso é outra coisa. Tem gente que acha que popular e ruim são sinônimos. Eu não acho. Eu acho que você pode fazer um cinema popular bom. Todos os meus filmes, eu acho que eu não fiz nenhum filme que eu dissesse assim, esse filme eu vou fazer só para passar para seis amigos. Nunca fiz isso. Alguns só seis amigos assistiram, mas não foi porque eu... Foi sem querer, né? Eu fiz desse jeito, entendeu? Eu fiz com a intenção de fazer um filme popular. Você tem muito o que me explicar. Eu estou perdida, Lucas. Mas no caso do sucesso do Dama do Cine Xangai, ele te fornece depois régua para outras produções, já que ele conseguiu esse sucesso? Não, ele possibilitou. O problema da Dama é que ele foi feito justamente no final da Embrafilme. E na realidade, com certeza, com o sucesso da Dama, eu teria feito mais filmes com a Embrafilme. Mas como a Embrafilme acabou, quase que eu tive que voltar atrás e começar de novo. Assim, o Perfume de Gardênia foi feito quase como na Boca do Lixo. Certo? Eu voltei a filmar como na Boca do Lixo. É que nem a Boca do Lixo existia mais quando eu filmei Perfume de Gardênia. Terra arrasada. É, então eu não filmei nem na Boca do Lixo, porque não tinha. Mas era como voltar a filmar na Boca do Lixo. Compreende? Então, a Dama acabou não rendendo frutos pra mim nesse sentido. Mas foi um filme que eu gostei de ter feito. Deve ser da Laila Van. Quem? A atriz. A atriz do filme, a Dama de não sei do que. Você viu? Ela é a atriz principal. É ela mesmo. Todos me acham muito parecida com Laila Van. Quem me lembra essa atriz era a Ruiva. E daí ela pode ter usado uma peruca ou tingido o cabelo? Quem é que vai querer a foto de uma atriz nua se a gente pode ver todos os dias no cinema? A construção do roteiro da Dama do Cine de Xangai. Pessoas dizem que tem uma referência, até o Emelino dizia, referência a outros filmes. No caso do Orson Welles, por exemplo, o caso da Dama do Xangai. De outro lado, tem a questão que isso é batismo do seu cinema, que o pessoal pega, o pessoal da Folha pegava, a ideia do neon-realismo. Por que falar sobre esse universo dessa época, que era bastante curioso? É, assim, obviamente isso daí é um rótulo. Quer dizer, o que significa neon-realismo? Nada. Só porque tem neon e não tem realismo? Eu não sei o que significa isso. Eu acho que é mais rótulo, porque jornalista precisa de um rótulo, infelizmente. Se você não tiver um rótulo, você não é ninguém, certo? Porque ninguém é capaz de olhar dentro do produto. Você só olha a embalagem. Mas, assim, quando eu escrevi, como eu falei, se eu tinha alguma intenção, era de fazer um filme B. Parti do princípio que eu ia fazer um filme com pouco dinheiro, mas que fosse um filme interessante e prendesse a atenção do espectador. A Dama do Xangai foi totalmente escrita com a única intenção de prender a atenção do espectador. Não tem um outro objetivo. O roteiro foi totalmente escrito com esse objetivo. E a questão do cinema dentro do cinema? Ou seja, o objeto físico do cinema? Isso é uma referência sua constante. Eu sou um cara que vou muito ao cinema. Eu não sou um cara que assisto muitos filmes. Sou sincero, eu gosto muito mais de assistir filme do que de fazer filme. Acho que até talvez eu tivesse feito mais filmes se eu não gostasse tanto de assistir filme. Às vezes eu fico pensando, será que eu não estou perdendo tempo assistindo tanto filme? Devia estar fazendo mais filmes. Mas é que eu adoro assistir filme. Entendeu? Então isso é natural quando você vai escrever. Não tem como eu fugir desse universo que eu vivo. Certo? É impossível. Ah, você. Me assustou. O que é que você está fazendo por aqui? O que é isso? Não. Não, por favor. Revendo a Dama, esses dias, para a gente poder fazer essa conversa, eu percebi como é São Paulo daquela época. Ou seja, e São Paulo é uma personagem para você também, né? Sim. Vamos falar disso. E como a cidade te inspira, ou como ela aparece nos seus filmes? Olha, a maioria dos filmes meus eu fiz em São Paulo. E eu acho que no caso da Dama e no caso do Perfume de Gardênia, são dois filmes que realmente São Paulo é um personagem importante. Na Dama eu me lembro que a gente quis realmente usar até clichês de São Paulo. Alguns até que parecem desapercebidos, mas assim, até, por exemplo, a pintura que tem no quarto dela é a Catedral da Sé. Outras cenas são no Engabaú. A gente sempre filmou realmente nos cenários. Eu só não filmei o Empurra ali do Ibirapuera. Só alguns que eram meio fora do meu universo, que era o centro da cidade. Mas a ideia sempre a gente fez, vamos fazer um filme, ele foi totalmente filmado em locação, o filme é todinho filmado em locação, e todas as locações lá no centro da cidade. Eu criei uma técnica de composição. E eu comecei a aplicar a minha técnica de composição nos filmes do Guilherme. E com os prêmios que eu ganhei, eu senti, e o Guilherme gostava, meus amigos gostavam, o Arrigo e outros, eu senti que eu tinha feito uma, que eu estava fazendo uma coisa boa. A outra importância é que o Guilherme dá muita liberdade, né? Não sei se outro compositor poderia, poderia, o compositor poderia usar a sua própria técnica de composição, entende? A maior parte das músicas que eu compus com a minha própria técnica são as trilhas que eu fiz para o Guilherme. Qual que é a importância da música no seu cinema? Você já falou para o seu trabalho, na hora de você estar escrevendo roteiros, mas para o seu cinema. Olha, eu acho que é muito importante. A parceria que eu tive com o Hermelino sempre foi muito rica por causa disso. Eu acho que a música é, vamos dizer, é aquilo que quase que é um pouco a alma do filme. Eu acho que é aquilo que liga o espectador. A música faz uma ponte, ela ameniza, vamos dizer, essa ponte. No caso do perfume, inclusive, o perfume de Gardena é o nome de um bolero, né? É um bolero, é. Quer dizer, a cumplicidade com a música está, inclusive, no título, né? É, embora quando eu escrevi o roteiro eu não tinha esse título. Mas eu acredito que o título dá muito o clima do filme que você quer fazer. Eu acho que o filme tinha um clima de bolerão, uma coisa meio de telenovela mesmo, que é meio bolerosa, certo? Então eu achava que era bom colocar um título que já explicasse para o espectador o clima do filme. Eu tenho mulher e filho. Olha lá, cara, todo mundo tem. Que merda! Mas a gente está mesmo interessada no seu cusca. Cara, eu não tenho seguro. Problema é, Marcelo. Eu estou na segunda prestação e nem tenho dinheiro para a terceira. Estou pior do que vocês. Atenção ao volante, cara. Estou falando sério. Vê se cala essa boca! Perfume de Gardena, que é a questão da polícia de novo, a questão do clima, do suspense. Em que situação que surge esse filme? Esse filme nasceu, na realidade, de um negócio chamado Casa de Imagens. Com o final da Boca do Lixo, quando apareceu o filme pornográfico, tudo isso, o Carlão Rachemba, a Inácio Araújo, Júlio Calasso, Andréa Tonati e André Luiz Oliveira e eu, chegou a uma conclusão que a gente precisava criar um novo cinema popular brasileiro. Evidentemente, talvez a gente não fosse o grupo ideal para fazer isso. Mas como não tinha o grupo ideal, a gente achou que... E a gente, durante um ano e meio, a gente conseguiu até dinheiro da Embrafil e tudo para financiar a gente, para discutir e desenvolver o que seria um novo cinema popular brasileiro. Infelizmente, de todo esse trabalho, a única coisa que foi feita, realmente, foi o perfume de Gardena. Esse mesmo sem Embrafil e sem a Casa de Imagens. O que me sobrou foi o roteiro. Quando o projeto não foi para frente, eu fiquei com o roteiro do projeto e com a Sussão Hernandes decidimos fazer o filme. Que história é essa de estrela de cinema? Esse povo que gosta de falar. Não foi nada, não. Minha mãe trabalhou na novela. Tinha um pessoal fazendo filme aí na vila e estavam precisando de uma figuração. E eu fui lá e fiz. Agora, essa questão do cinema popular, você acha que se resolve isso no filme, no sentido de você buscar chaves para uma grande audiência? O filme não foi um dos meus filmes com menos audiência, embora seja um filme que foi lançado naquele período também que o cinema brasileiro não tinha doença nenhuma, mas a própria Rio Filme, que distribuiu o filme, não ficou insatisfeita com o resultado. Eu fiquei insatisfeito com o resultado comercial do filme, mas a distribuidora achou que tinha sido aquilo mesmo, que era aquilo mesmo que estava acontecendo na época. Mas, assim, eu acho que ainda é um dos filmes meus mais populares. Eu vejo até porque conheço muitas pessoas que adoram o filme e falam como... Eu acho que é um filme que, assim, quando eu exibo para plateias mais populares, elas entendem tudo aquilo. O filme tem uma estrutura um pouco de telenovela, com, vamos dizer, um tom a mais. Ou seja, não é uma telenovela, mas ele tem. Eu acho que isso funciona. Não estou dizendo que eu encontrei o mapa da mina, porque eu acho que até hoje a gente não encontrou o mapa da mina. Mas eu acho que o mapa da mina está por ali. Eu acho que não foi em vão a pesquisa e o trabalho. Bom, Guilherme, você fala que não quer fazer musical porque não tem dinheiro. E eu sempre, quando as pessoas veem os filmes e esses filmes que a gente fez junto, todo mundo fala, nossa, você teve um dinheirão para fazer esse filme. Então, nesse sentido, eu pergunto, por que não fazer um musical dessa maneira que a gente faz, tendo talvez uma linguagem própria sua e com essas nossas características, nossas que eu já me sinto meio dentro. Primeiro que eu acho que o musical é mais difícil de fazer milagre. Ou seja, musical tem que ter música com som bom, com tudo bom. E a verdade é que eu ainda não consegui achar a chave para fazer um musical que fosse realmente brasileiro. Que não fosse um arremedo de Metro Goldeney Meyer, entendeu? A verdade é essa. Eu não tenho uma ideia, assim, eu acho que eu tenho ideias, mas eu não tenho uma, um filme. Eu tenho números musicais, digamos assim, mas eu não consigo ter um filme. Mas não acho que seja só problema de dinheiro. Eu acho que se eu tivesse uma ideia que eu acreditasse muito, eu poderia tentar fazer no nosso estilo de parecer que custou mais do que de fato custou. Olha, eu não gosto muito desse gênero pessoal. Porque eu acho que esse gênero pessoal, hoje em dia, virou sinônimo de incompetência. Quando a noite retorno ao meu lar Onde vivo sem ninguém Relembrando os momentos felizes do passado A hora mágica, por exemplo, falando em música e também do seu filme, começa com um bolero. Um bolero. Vamos falar sobre a música nesse filme, que tem coisas curiosas que eu sei. É, esse bolero, na realidade, era a assinatura da Ângela Maria Num programa de rádio que ela teve durante anos No tempo que ela era a Rainha Canta, eu acho que chamava o programa, não me lembro com certeza. Mas ela sempre começava e terminava o filme com E eu não sou mais nada sem ter o calor Isso tem no filme. E eu tinha escutado, quando eu fiz o pesquisa do filme Eu escutei inúmeros programas de rádio da época E usei um monte de coisa Infelizmente, não dava para usar tudo O filme ia ficar com umas quatro horas de duração E não era esse o objetivo Mas a época do rádio foi muito rica Nessa coisa musical, né? Sentia, enfim, que era chegada a hora de contar-lhe tudo De torná-la definitivamente minha por uma aceitação total Cúmple-se um jogo secreto e apaixonado No caso da personagem da Júlia, que é uma mulher bonita E ela esconde um crime Essa relação do crime, da beleza e da coisa, escusa Isso é uma carona ou seria um elemento, como dizer, para a atração do público? São os ganchos, são aquelas coisas que se prendem Quer dizer, você assiste um filme e você já fica interessado naquilo São essas mulheres misteriosas Eu gosto desses personagens A Júlia ainda tem essa vantagem Que ela consegue fazer bonita e feia É uma atriz, assim, excepcional por causa disso Ela consegue ficar bonita quando você quer que ela fique bonita Consegue ficar feia quando você é feia Eu precisava de uma atriz que tivesse essa capacidade Eu acho que eu gosto desses personagens, não resta dúvida São personagens que eu... Acho que são personagens muito de cinema Certo? São personagens de luz mesmo Não são personagens de carne e osso De tela grande, de luz, de projeção Não são personagens de carne e osso Quando se vê, eu sinto que o Guilherme completou uma sequência Completou um caminho que ele queria realizar E eu acho que a partir de agora Ele vai buscar outros parâmetros Sempre com esse perfeccionismo dele Que é uma coisa que eu acho que ele nunca vai abandonar Esse cuidado que ele tem com o filme Todos os detalhes, tudo E isso eu acho que vai continuar Mas eu acredito que as histórias, talvez, comecem a renovar Fazer uma nova trajetória No Dulce Veiga, de novo, temos várias espinhas Mas uma delas, de novo, é a música Porque a filha é uma roqueira Que regrava uma música da mãe Ela é uma roqueira toda punk Rebelde E regrava uma canção de sucesso da mãe Que era um samba bolero Porque essa... Daí é o próprio Guilherme se olhando Seria o Guilherme mais jovem, olhando o Guilherme mais velho Ou era uma referência a São Paulo Eu acho que pode ser Nunca tinha... Não fiz o filme com essa intenção Eu acho que é um filme, assim Ele tem, uma vez, assim Quando eu ia fazer esse filme com o Caio No final dos anos 80 Ele era um filme... Eu queria fazer um filme contemporâneo Eu tinha feito A Dama do Se Enxergar Que era um filme todo com clima Dos anos 40 E quis fazer um filme sobre A minha geração No momento que eu estava vivendo Eu queria fazer um filme contemporâneo Obviamente, como eu fui fazer esse filme 20 anos depois Eu tive que mudar a perspectiva Então eu fiz um pouco Um filme sobre os anos 80 Então ele virou um filme sobre Virou um filme, vamos dizer, de época Não era a intenção Quando a gente escreveu o primeiro roteiro A ideia era fazer um filme contemporâneo Porque eu queria fazer um filme contemporâneo Alô Você começa hoje, rapaz Como que é, por exemplo A Flor do Desejo Você escreveu Depois filmou A Tarde A Todos Nós Dulce Veiga Você fez 20 anos atrás Mais ou menos Quer dizer, demorou 20 anos Para filmar Como que é você chegar Filmar uma obra Que você tinha outros olhos Naquele momento Essa coisa inverta É duro É duro Assim Eu acho que um dos defeitos Da Hora Mágica Foi eu ter tentado fazer o filme Como eu queria ter feito 10 anos antes Eu tentei não repetir esse defeito Com Onde Andará a Dulce Veiga Que também não é um projeto Que era o filme que eu queria fazer Até hoje eu acho que não fiz nenhum filme Que eu possa dizer Era o filme que eu queria fazer Naquele momento Os filmes acontecem De repente As conjunções A Dulce Veiga Foi um roteiro Que saiu Da gaveta E veio para mim fazer Não era um projeto Nem Era um roteiro Que eu achava Que eu jamais Eu ia retomar Para você ter uma ideia Era um roteiro Para mim Que estava na gaveta Esquecido Quando o Caio morreu Falei Esse projeto Não ponho mais a mão De repente Ele resolveu ser feito Foi totalmente resolvido Mesmo A história De como ele saiu da gaveta Na realidade Fui entrar num concurso Com outro roteiro Descobri Nas regras Que você podia entrar Com dois roteiros Inscrever dois roteiros E eu achei Que se inscrevesse Dois roteiros Eu tinha mais chance De ganhar Aí eu peguei O roteiro Do Dulce Veiga Que estava na gaveta E inscrevi Só que ele selecionou Do Dulce Veiga E aí eu fiquei Meio na obrigação De fazer o filme Jamais esquecerei Do Dulce Veiga Mas eu tinha esquecido Que jamais esqueceria Do Dulce Veiga Vou tentar explicar Mas também confesso Que não sei bem Por onde puxar o fio Memória tem dessas coisas Você às vezes puxa um fio Que resulta Noutro bordado Não planejado Eu nunca consegui Cantar direito Dulce era a minha voz Um crítico gongórico A chamou de A voz dos sentimentos Dissonantes Éramos todos Muito desafinados Naquela época E Guilherme Seu filme mais recente Onde o dará do Dulce Veiga Nasceu de uma parceria Com o Caio Isso Como é que foi Essa parceria Onde nasceu Essa história E quanto tempo Levou até chegar No filme Quer dizer Foi um processo Foi um processo longo Na realidade Eu já conheci o Caio A Imara Reis Que tinha me apresentado O Caio antes Ele era um escritor Importante dos anos 80 Da minha geração Ou seja Eu tinha lido Alguns livros do Caio E li uma crônica Do Caio Que saiu no estado De São Paulo Que chamava Onde andará Liris Castellani E procurei o Caio E falei Caio Acho que Dá para fazer Um longa Dessa ideia Queria desenvolver Com você E aí a gente desenvolveu Esse roteiro Que na época Não colou A gente entrou Em alguns concursos Lembra filme Aquilo que existia Na época E o Caio escreveu O livro E agora Assim 20 anos Depois Desse Desse encontro Com o Caio Eu finalmente Consegui fazer O filme Assim Não exatamente Como a gente Ia fazer 20 anos Atrás O filme Filmado No roteiro Feito anteriormente Com o Caio Não Não é exatamente Roteiro Porque o Caio Quando escreveu O livro Ele acrescentou E cortou Algumas coisas E quando eu filmei Agora eu usei O roteiro original Mas com algumas Coisas do livro Que não tinham E também cortei Algumas coisas Do roteiro original Que o Caio tinha cortado E que eu tinha achado Bom ter cortado Enfim Eu fiz um mix Acho que mudou Não é o mesmo No filme Que a gente Ia fazer Em 87 88 É um Ou seja Pegou uma série De coisas Que são do livro O Guilherme É muito pessoal Eu não consigo Assim Compará-lo A nenhum outro Diretor Brasileiro Mesmo diretores Internacionais Que ele Traz para o filme dele Que ele admira Gosta Mas é tudo diferente Parece Em primeiro momento Que é um thriller Que vai ser Uma coisa parecida Com um filme americano Mas o ritmo Diferente O tipo De diálogo Totalmente diferente Então Eu acho Que ele É um diretor De muita personalidade Muito difícil De você Enquadrar De dizer Olha É um gênio tal As críticas Até brincam Que é o gênio Guilherme E o Guilherme Você deveria dizer Qual que é o cinema Do Guilherme De Almeida Prado Olha Eu não gosto Muito Desse gênero Pessoal Porque eu acho Que esse gênero Pessoal Hoje em dia Virou sinônimo De incompetência Sabe Qualquer filme Mal feito Incompetente De um diretor Que não tem A menor noção De como é Que faz um filme As pessoas Dizem que aquilo É um cinema Pessoal Então Quando dizem Que o meu cinema É pessoal Eu fico Falando Será que é um cinema Incompetente Então esse pessoal Acho que é uma palavra Que perdeu um pouco Sentido Eu concordo com ela Que realmente Eu tenho uma certa Dificuldade De me enquadrar Mesmo eu que gosto De assistir filme Do mundo todo Eu concordo Que eu não sei Dizer assim Poxa Meu cinema se parece Com determinado cinema De outro diretor Seja brasileiro Seja estrangeiro Eu concordo Com ela com isso Mas Talvez porque Eu não conheça Talvez porque Eu não conheço Esse outro diretor Não sei Talvez ele exista Mas também Está esquecido Em algum outro país Que a gente não sabe Então eu não posso Garantir para você Que é tão Único Assim o que eu faço Eu não acho E não parto Desse princípio Assim Vou fazer um filme Pessoal Jamais Eu quero fazer Um filme bom Compreende? E bom do jeito Que eu vou achar bom Por alguma razão Uma louca Ou absoluta falta De razão Eu me senti perdido Pois é assim Que se define A ação De quem não sabe Onde vai Nem o que faz Meu coração Sereno Como uma bomba Relógio Tomado por Profundas sensações Algumas sem nome Como aquele calafrio Crespado Da montanha russa Um segundo Antes de despencar No abismo Tentei prestar atenção Em alguma outra coisa Não havia nada Além de desordem Ocupando todo o espaço Dentro do meu cérebro Me impedindo De pensar Esta cidade Vai explodir um dia E eu não tenho Nada com isso Guilherme de Almeida Prado Foi um prazer Tê-lo aqui com a gente Na nossa sala de cinema E também Ao Alexandre Carvalho dos Santos Ao Fernando Andrade Ao Luiz Rossi A Imara Reis E até o nosso próximo programa Sala de Cinema Outras Histórias Do Cinema Brasileiro Até lá E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa